A Universidade de Coimbra foi criada em 1290 e é uma das mais antigas da Europa. A UC é uma instituição de referência mundial que oferece ensino e investigação em quase todas as áreas de estudo e em todos os níveis de ensino. Participa em programas conjuntos com as melhores universidades do mundo. Faz parte do Century for World University Rankings das 500 melhores universidades do mundo e é considerada pelo Key West Stars University Rankings uma instituição de topo, 5 estrelas, nas áreas de ensino, inovação, pesquisa, instalações, empregabilidade, internacionalização e inclusão. Nas áreas de engenharia civil, direito e ambiente, a UC encontra-se entre as 200 melhores do mundo. A Universidade está no mesmo local desde 1537, ocupando o palácio que foi residência real durante toda a primeira dinastia de reis portugueses e que é um patrimônio histórico e cultural excepcional que atras centenas de milhares de turistas por ano. Pelo seu patrimônio e pelo seu papel como centro de produção de conhecimento em língua portuguesa, a Universidade de Coimbra foi declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade em 2013. Só cinco universidades do mundo têm esse estatuto. Data de 1576, o registro do primeiro estudante brasileiro em Coimbra. Desde essa data, muitos milhares de estudantes brasileiros fizeram a sua formação aqui. Alguns desses estudantes ascenderam aos mais altos postos da governação da universidade, como Francisco de Lemos, reitor durante 40 anos, no século XVIII e XIX, e José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da Independência do Brasil e professor de metalurgia na Universidade de Coimbra. Em Coimbra, encontram-se estudantes de mais de 100 países, dando à cidade uma atmosfera cosmopolita e uma diversidade única. Dos 25 mil estudantes da universidade, 20% são estudantes internacionais, com grande presença dos países de língua portuguesa. Coimbra é uma cidade segura, virada para os jovens, com intensa vida cultural e desportiva, e infraestruturas comerciais e de saúde de grande qualidade. Para mim está sendo uma experiência fantástica estudar aqui, porque o ambiente é completamente diferente do Rio de Janeiro. Aqui eu conheci pessoas do mundo inteiro, aqui o convívio é muito maior com o pessoal de outros países. Acho muito legal estudar aqui na Universidade de Coimbra, porque a universidade tem uma tradição bem diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Além disso, o ambiente é muito acolhedor, os alunos são muito receptivos. A universidade é muito renomada no mundo todo, por ser uma das mais antigas da Europa. Então é um ambiente bem confortável. Estudar na Universidade de Coimbra tem sido uma experiência maravilhosa, principalmente para conhecer esses contrastes de ensino e aprendizado da universidade brasileira para a universidade portuguesa. E principalmente conhecer os outros estudantes. Coimbra é uma cidade maravilhosa. Eu me apaixonei por Coimbra assim que eu desci do autocarro e já decidi que quando eu ficar mais velho eu vou trazer meus filhos para cá, para conhecer a universidade que eu estudei. A cidade em si é linda e oferece um âmbito cenário grande, cultural. E aqui eu costumo bastante ir no Teatro Gil Vicente, passar as tardes no Mondego, no Peneiro da Saudade, essas coisas mais jovens. Antes de vir para cá, não sabia muito sobre as tradições de Coimbra, não sabia muito de como Coimbra é, mas sabia da sua importância como uma universidade europeia, uma das melhores universidades da Europa. E quando eu cheguei aqui me surpreendi porque tive oportunidade de participar de algumas coisas fora extracurriculares da universidade em relação ao meu curso e acho que tem acrescentado muito à minha vida profissional. Eu acho a cidade de Coimbra muito linda, para ser uma cidade do interior, acho que tem muitas opções de cultura e gosto muito dos parques de Coimbra e do teatro acadêmico, que é o que eu costumo ir. Então acho que para os estudantes, em geral, é uma cidade que realmente oferece muitas opções. Em 2014, a UC deu um grande passo para facilitar o acesso de estudantes brasileiros ao aceitar o Enem como forma de acesso a seus cursos de graduação. Hoje, continuamos a ser a universidade fora do Brasil com mais estudantes brasileiros. Venha para a Universidade de Coimbra, onde você vai encontrar um ambiente repleto de cultura, história, qualidade de vida, excelência acadêmica e científica, além de uma experiência de vida inigualável. A Universidade de Coimbra e da Universidade de Coimbra